Fechei a cauda, fechei a cauda, abri, coloquei a correia, fechei a cauda, tá aí, agora tem que colocar a correia aqui dentro do tubo de cauda, tá, a gente vai passar um buraco, esse buraco aqui, exatamente um calço que tem aqui dentro, a gente vai colocar aqui, pra passar a correia, aqui por dentro não tem mistério não, dobra ela e vai passando, ela vai dar uma agarrada, tá, porque ela é de borracha e tubo de alumínio, então a gente pega um sprayzinho de zingripante, silicone, dá uma jogadinha, vira do outro lado, ok, agora vai fácil, ó, vai embora, tá, beleza, então eu vou colocar e aí depois que eu vou colocar, eu volto, beleza, instalei a cauda no tubo de cauda, tá, aqui é um a asa, não apertei ainda que não tá pronto, mais os outros dois links, tá, é, a correia aqui, sempre prestar atenção na posição que vai girar a hélice de cauda, a hélice de cauda tem que girar sempre nesse sentido, no anti-horário, então é aqui que você vai ver isso, tá, tá, pra colocar no helicóptero, sem mistério, ó, após escolher a posição correta, vem aqui, encaixa, tá, instalado, a cauda no trintinho, que agora é o cinquenta, beleza, é, agora, apertar esses parafusos, colocar suporte da cauda e vir trabalhar aqui no upgrade, beleza, é o boom instalado, tá, aqui, esse suporte entra primeiro, depois entra a barra estabilizador, depois entra esse suporte e depois esse, então são dois na frente, um atrás e a barra, tá, o tubo de cauda entrou por aqui, e a correia tá aqui, né, o eixo tava sem o eixo, eu coloquei a engrenagem, desci o eixo, parafusei, tá, prestar atenção no movimento, esse movimento horário, tem que gerar lá atrás um movimento anti-horário, do lado de cá parece que ele tá horário, mas olhando do lado de lá ele tá anti-horário, digamos que assim, ó, aqui tá girando horário, aqui tá anti-horário, é assim que tem que ficar, tá, é, tensão da correnha, se a correia tiver muito bamba, ó, bem bamba, ó, bem bamba, como que estica, a gente estica puxando o teu boom, então ó, puxei o teu boom um pouco, ó, correia já tá mais justinho, tá, correia não, uma escada nem muito frouxa, digamos que, ela se locomova aqui, 4, 5 milímetros forçando, tá, eu prefiro a correia mais esticadinho, aí, beleza, fixei o teu boom, tá, fixei o teu boom, coloquei o suporte, coloquei o suporte, do lado de cá e do lado de lá, coloquei esse upgrade aqui, que aqui vai entrar o giro do servo de cauda, não ainda, mas vai entrar futuramente, então eu já aproveitei e coloquei, porque eu mexi nesses dois parafusos, né, então puxei, chequei, botei, tá aí, tá quase. Tchau. 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 Tchau.